Estão abertas as inscrições para o curso de extensão dúvidas em português? Seu lugar é aqui! O curso é aberto para toda a comunidade. A partir do dia 6 de outubro começa o curso dúvidas de português? Seu lugar é aqui! E para saber um pouco mais do que você pode aprender nas aulas, nós estamos com a ministrante do curso, professora Geraldine. Professora, o que consiste este curso e o que as pessoas vão aprender durante este tempo? Bom, o curso tem o objetivo de sanar dúvidas, fazer com que as pessoas tirem as suas dúvidas que têm referente à língua portuguesa, bem como aprimorar os seus textos, ter uma nova forma de escrita. E ainda a gente dá valor à questão do acordo ortográfico que passa a valer a partir do ano que vem. Então, dá uma ênfase para que os alunos possam escrever, possam aprender um pouco mais referente à língua. Também as pessoas que participam muito de concursos públicos também vão tirar muitas dúvidas e estar praticando na hora que estiver praticando esse concurso. Com certeza! Ele serve também para as pessoas que estiverem fazendo qualquer tipo de processo seletivo. Ou seja, não só concurso público, mas hoje a gente tem várias formas de entrevistas de emprego, onde está exigindo uma forma de escrita um pouco mais formal. Então, a gente trabalhará todos esses tipos de questões, todas essas dúvidas que as pessoas possam trazer. E quem pode participar, então, desse curso? Esse curso é aberto para pessoas de qualquer idade, ou seja, desde adolescentes que estão na escola, ensino médio, que têm alguma dificuldade, como pessoas já trabalham, de qualquer idade realmente, não tem faixa etária. E qual é a duração dele? Ele inicia no dia 6 de outubro, vai até dia 15 de dezembro, são 10 encontros presenciais nos sábados pela manhã. Então, quem quiser participar, pode se inscrever até o dia 4 de outubro pelo site www.fevale.br.ensino.